Eu vou saudar, mais velha de umbanda, protetora do conga. Eu vou saudar, mais velha de umbanda, protetora do conga. Saluba eu, mamãe, vem me valer, nas suas águas, sarabá, nanamburuquê. Saluba eu, mamãe, vem me valer, nas suas águas, sarabá, nanamburuquê. Eu vou saudar, mais velha de umbanda, protetora do conga. Eu vou saudar, mais velha de umbanda, protetora do conga. Saluba eu, mamãe, vem me valer, nas suas águas, sarabá, nanamburuquê. Saluba eu, mamãe, vem me valer, nas suas águas, sarabá, nanamburuquê. Saluba, nanã. Eu, mamãe, vem me valer, nas suas águas. Eu, mamãe, vem me valer, nas suas águas, sarabá, nanamburuquê. A CIDADE NO BRASIL